Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Beco Hoje estou com a ajuda do universitário, minha esposa Cara, é o seguinte O jogo, o Modern Hell Ride do Resident Evil 2 Ele é muito cansativo de se jogar sozinho, de farmar e o pau dos personagens Tanto conseguir os itens, como conseguir os personagens level 100 Durante um bom período, eu estou demorando muito para conseguir nível 100 Porque você ganha dois level praticamente em casa duas partidas Só que dessa forma aqui, é muito mais rápido de você farmar E fora que você tem um troféu que você tem que conseguir todos os itens Somente utilizando somente um personagem, um herói no caso Vamos lá, então essas habilidades aqui Tem que conseguir todas essas habilidades aqui, tudo no nível máximo Somente com um personagem só Você tem que pegar, melhorar, até o último estágio Já consegui mais um aqui, melhorei até o último estágio Enfim, sendo essa certa aí Vamos a partir daqui, como é que funciona o Modern Hell Ride Com a ajuda universitária Você pega o melhor personagem, vai na última fase Pega suas melhores armas Se prepara e começa a briga A partir da dica que eu dou, eu lança míssil Granada explosivas e inflável Inflamável, por que inflamável? Inflamável porque o vilão aqui no caso, ele é ponto fraco dele, é contra fogo Explosão para conseguir se sair dele, entendeu? E ficar invisível no final Explosivo, vai todo a ele Inflamável E por fim eu vou Ficar invisível Aí minha parceira, no caso, minha esposa aqui Ela já foi para um ponto estratégico A gente já combinamos de como fazer Ela aí está ajudando, olha lá O Kai está indo por tudo para cima dela Vem para cá Está vindo mesmo, olha lá Só porque ele está gravando essa partida Você lança a arma nele Valeu, é lindo Agora no caso dela, ela aguenta muito mais dano agora Porque da última vez ela não estava aguentando dano Isso, boa Olha lá O grandão que dá mais trabalho, esse cara já foi Atrás de você tem cara, tá? Isso aí Então no caso dela aqui, isso aí, boa Ela já vai se defender no ar Ela está nível 50 O que acontece? Você viu com o personagem nível 50 Que os caras 102, 103, 105 Você consegue matar Mas, cara, você não consegue completar a partida Para você conseguir obter os desafios de experiência Então, para isso, tem que ter um personagem que leva mais alto Mas se você vir sozinho, não consegue fazer Desse jeito aqui Você consegue terminar a fase Vamos lá Ah, velho, mas eu posso jogar online? Sim, seu amigo pega o personagem mais forte E você pega o personagem mais fraco Entendeu? Consegue farmar também desse jeito Tem uns objetivos que os caras estão fazendo aqui Não sei qual é a lógica desse objetivo, né? Estão jogando umas fases aqui Que eu não entendi Mas tudo bem, né? Não sei se tem algum macete Tem algum segredo Tem alguma forma de drop na PSN dessas armas Que aqui até agora eu não peguei numa arma Assim, só tenho essas duas armas nível 100 Uma ela está usando E a outra eu estou usando Útil Armas úteis Isso aí Deixa eu dar uma força para ali Agora ali O jogo não tem munição infinita Mas você consegue pegar as armas nível 100 E aumentar a capacidade de munição Enfim Então a habilidade aqui que você vai adquirir no jogo Colocando Para melhorar isso aí Deixa ele vir Desceu Beleza Tem um subindo Tirando as costas dele, né? Isso Isso Ele está campo de força Vou abrir a fase para mim agora Isso Isso aí Quem jogou o modo Mercenário no 5 E vai para aquela última fase lá Da prisão É praticamente Essa fase da prisão Essa fase aqui A melhor fase que tem Para ocupar Pegar a arma Conseguir dinheiro Conseguir item Essa fase aqui Ah, mas tem a fase lá Que você fica confinado E matar os caras Não, mano Aquela fase aqui na PSN Você tem pouca chance De conseguir as armas São muitos inimigos E A maior chance de você morrer A não ser você já tiver Com o vídeo bem melhor Do que eu estou aqui Aí é diferente Mas nesse caso aqui Essa arma Essa fase se torna mais fácil De jogar Final da partida Uma hora eu vou ter uma experiência Que eu adquiri No caso Já estou no nível 100 E eu tenho aqui Minha esposa jogando aqui Comigo Adquiri o personagem Isso é difícil nele? Não Eu apanhei Olha 54 né Ela estava o personagem Vamos ver Conseguiu quase 2% Nesse nível aqui já Então é bem melhor Jogar desse jeito Olha a quantidade de experiência Em uma partida Em 4 minutos Bom Obrigado a todos Valeu Tchau Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau